Salve rapaziada, trouxe o passarinho pra trocar canto aqui ó Uma boiadeira aqui ó Deixar os bichos trocar canto, depois da vinheta Aí Isso é um boiadeira hein rapaziada Isso aí é um boiadeira Todo canto, todo canto tem boi Todo canto, esse é o verdadeiro boiadeira Ele não deixa de dar o boi Tá vendo aí ó Aqui tem dúvida aí o que que é um boiadeira e o que que não é O meu tá esquentando, chegou agora O meu gosta de trocar canto, deixa lá em casa lá Um passarinho que canta ele responde né Porque ele quer trocar canto com alguém Os outros trincaféu tá na muda, uns ainda não tá pronto Aí é bom você encostar assim ó Num que tá cantando bem ó Deixa distante tá vendo ó Pra eles trocar canto Esse boiadeira aí dá medo de pôr de cara hein rapaziada Boiadeira é bom hein Pendurei ali o boiadeira na hora já correspondeu Vou ficar aqui um pouquinho pra nós vai embora aí Beleza? Pra vocês verem aí E aí? Seu pai tá trabalhando? Aí sim hein Aí é gostoso demais Os bichos trocar canto Chama papai Ó o mano que pegou meu coleira daqui ó Ó o mano que pegou meu coleira daqui ó Já peguei um papo Já peguei um papo Depois eu vou mostrar pra vocês aí Um papo a capirinho e tio Show de bola rapaziada Canto lindo, lindo, lindo Vou mostrar pra vocês aí depois A nova contratação Fiz um papo Fiz um burro Fiz um rolinho Boiadeira tá ali ó Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 É o Chico. Isso é a febre, hein? Tico-tico é a febre, hein? Colocou um tico ali, ó. Pô, ele começa a cantar. Tico-tico bom, hein? Pô, rapaziada, tem alguém me ligando aqui. Deixa eu ver quem é. Já volto aí. Ah, o Chico, o Chico começou a cantar. E mais ali, ó. Ali tem um tico, canário-da-terra, um picharro. E lá o último é um tico também. Do outro colega meu ali, ó. Só picharro bom aqui hoje, hein? Tico-tico bom aqui. Tico-tico bom aqui. Tico-tico bom aqui. Paseada, já vai se inscrevendo aí. Garanta a sua inscrição. Deixa o like aí. Dos monstros. Só picharro monstro aqui, ó. Três notas, um Paraná e um Liso. Um Paraná e Um Paraná... um Paraná e um Paraná e um Paraná. Vim buscar uma gaiola aqui, o cara me deu, colocar meu papacapim, o cara levou meu coleirinha O cara me levou na gaiola top, me matei para arrumar uma gaiola daquela lá, o cara levou coleira junto com a gaiola, mas tá bom Eita o pau tá com merda Eita o pai falar que vai levou no galo até a gaiola, mas foi levou no galo até a gaiola, o cara levou nós Para isso, eu compartilhar, eu aceitar e vocêторou novamente, antes de fazer o bairro, desviar o bairro E aí você começa o bairro, você começa o bairro, desviar o bairro, desviar o bairro e desviar E aqui você começa a trabalhar, você começa a trabalhar, você começa a trabalhar, desviar o bairro, desviar o bairro Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí